Deve preocupar a todos, porque algumas pessoas podem ficar enganadas pensando que estão defendendo os bons costumes e a defesa da família e a segurança da família, dos familiares, mas na verdade isso é um esboço de opressão. Se as pessoas aderirem a isso, a gente tem uma ameaça de situação opressiva. E que as pessoas vão ficar limitadas, eu quero viver o período da ditadura e não quero nada parecido. Pois é pessoal, agora esse mesmo Caetano Veloso que tirou a virgindade de uma menina de 13 anos quando tinha 40 quer ter moral pra entrar no debate sobre pedofilia, quer ter moral pra entrar no debate sobre aquela exposição absurda do Museu de Arte Moderna em que uma criança de 4 anos tocava um homem pelado. Pra ele, todo mundo que discorda da classe artística iluminada, todo mundo que discorda da esquerda, todo mundo que discorda do PT defende ditadura. Ele diz que não quer viver mais nada parecido com ditadura, mais nada parecido com autoritarismo. Mas é engraçado que esse mesmo Caetano apoiou os governos petistas, que defende censura, que defende perseguição a todos aqueles que discordam deles. Onde é que estava Caetano ou toda a classe artística? Quando o Danilo Gentili, por exemplo, sofreu pressão de todos os lados pra ter seu programa fechado, sofreu processo de todos os lados, sofreu ataques públicos do PT e chegou até a estar numa lista negra. Onde é que estava Caetano quando o Lula fala abertamente que se vencer as eleições vai mandar prender jornalista, vai regulamentar a imprensa, que é um eufemismo pra censura? Tá lá, apoiando. Pois é, esse mesmo cara de pau que agora quer chamar nós, aqueles que simplesmente defendemos a lei, aqueles que simplesmente defendemos as crianças de ditadores, quem por o seu pensamento goela abaixo. E a mesma arrogância, o mesmo nariz empinado, a gente viu com André Horta, né, no encontro da Fátima Bernardes, né, aquele programa que prefere salvar o traficante do que o policial. Ela quando ouviu uma opinião de uma cidadã comum, que é a opinião majoritária, uma opinião muito simples, de que uma criança não poderia ser exposta àquele absurdo, disse, ah, prefiro nem comentar, com a mesma arrogância, com o mesmo nariz empinado do Caetano Veloso e de toda a classe artística, que se acha acima da sociedade. O rosto de ódio dela só demonstrou que a vontade dela, no fundo, era fuzilar aquela senhora que simplesmente pensava diferente. Ela disse, não, não podemos aceitar censura. E a senhora colocou de maneira bem calma e até sorridente, não se trata de censura, vocês podem fazer a exposição que vocês quiserem, desde que não envolva crianças. Qual é a tara que vocês têm por envolver crianças? É simplesmente isso. Ninguém quer censurar nada, ninguém quer proibir nada. Nós só queremos que as crianças não sejam expostas a esse tipo de absurdo. Ah, mas vocês são moralistas, ah, mas vocês querem decidir o que os pais fazem com seus filhos. Não se trata disso. Isso é a Associação Médica do Brasil que diz isso. Que é prejudicial as crianças estarem expostas a homens nus estranhos. Que não seja o pai, que não seja a mãe, que não seja o irmão. Não é opinião, é fato. Agora, é evidente que vocês sabem de tudo isso. É claro que a classe artística sabe que ninguém quer censurar, que ninguém quer perseguir, que ninguém aqui quer implementar uma ditadura. Mas eles jogam essa pecha em todos aqueles que discordam deles pra parecer os monopolistas da virtude. Pra parecer os santinhos. Aqueles que defendem o correto. Os bonzinhos. Só que o fato é que os bonzinhos hoje estão apoiando, estão dando auxílio pro incentivo à pedofilia. E o pior de tudo isso é que a Rede Globo, que sempre foi conivente com essa agenda, dessa vez decidiu entrar de cabeça. E exemplo disso é o programa fantástico de ontem, em que a Globo defendeu abertamente que as crianças devem ser criadas livremente, defendendo uma tese russoniana boba, em que na verdade os seres nascem puros, nascem virtuosos, e a sociedade que os corrompe. Também mostrando pesquisas em que a sociedade brasileira é machista, é homofóbica, é racista, é gordofóbica, mas o fato é que eles ignoram, ou preferem ignorar, que é a família que leva as virtudes pra pessoa. Ninguém nasce virtuoso, ninguém nasce caridoso, ninguém nasce bondoso. São os valores, são as tradições, são as religiões, é a cultura que leva pro ser humano aquilo que a humanidade acumula de melhor. E é a família que deve passar esses valores. Não é a escola. A escola não serve pra formar os seres humanos. Quem forma a pessoa enquanto pessoa são os pais. A escola serve pra ensinar português, matemática, serve pra aumentar a produtividade do aluno. E não pra decidir quais valores ele vai ter. E não pra decidir o que é certo e o que é errado. O que decide o que é certo e o que é errado é a família. E é justamente essa família que a Globo demoniza. Porque logo depois de mostrar as pesquisas falando que a sociedade é tudo o que tem de ruim, ela mostra um traficante perseguindo uma mãe de santo. Evidentemente relacionando a sociedade brasileira com aquele traficante. Como se o seu João, a Dona Maria, como se nós, pessoas comuns, nós que trabalhamos, nós que não vivemos no maravilhoso mundo de fantasia do Projac, fôssemos aquele traficante. Quiséssemos perseguir todos aqueles que discordam de nós. Agora, esquecem eles que esse traficante é produto do discurso deles. Que coloca bandido como vítima da sociedade. E por isso os deixa impunes. E por isso defende que prisão não resolve, que tem de resocializar. E é justamente esse tipo de caos com traficante, com homicida, com assaltante, com latrocínio, com sequestrador. Que esse tipo de discurso gera. Querem jogar em nós a responsabilidade pelo discurso deles. Pelo discurso que demoniza o empresário, demoniza o religioso, demoniza aquele cara comum. Mas que glorifica todos aqueles, o oprimido, o traficante, favelado, que na verdade só é traficante porque nunca teve oportunidade na vida. É essa a agenda que a Globo quer nos fazer engolir. E essa agenda nós não vamos aceitar. Que fique o recado pra todos esses artistas que acreditam ser a aristocracia, que acreditam ser os seres iluminados, que devem governar todo o resto e que são intocáveis. Que ninguém pode discordar deles. No mundo real, no mundo do seu João, da dona Maria, as pessoas trabalham. Diferente do projeto que estão. As pessoas pensam. As pessoas debatem. As pessoas divergem entre si sem perseguir ou patrulhar aqueles que pensam diferente. Existe um debate saudável. Apesar de vocês, nós vivemos numa democracia. E no que depender de nós, vamos continuar vivendo.